Olá, olá, olá meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de ASMA. No vídeo de hoje, a Didi aqui vai colocar cada um de vocês para dormir profundamente brincando de fadinha do sono e trazendo alguns gatilhos relaxantes, tá? Então, se você gosta de vídeos assim, com compilados de gatilhos e também com atenção pessoal É só você deixar aqui nos comentários, tá? Uma dica ou um gatilho para a gente experimentar na próxima vez Então, hoje eu tenho uma seleção bem gostosinha, mas antes de começar, eu quero que você relaxe, relaxe profundamente Vamos respirando fundo, bem profundamente Inspira pelo narizinho e expira pela boca Vamos encontrar uma posição bem gostosinha na sua caminha ou até mesmo no sofá Para você relaxar bem, bem, muito comigo aqui hoje, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like Então, para começar, o nosso carrossel de gatilhos mágicos Vamos começar com o clássico, que é o Teppin Eu tenho esse espelhinho, eu acho ele tão lindo Porque ele é cheio de lantejoumas E bem colorido E eu não vou demonstrar a frente dele para você Mas bem aqui na frente, tá escrito Você é maravilhoso Ou maravilhosa E eu acho importante, sabe? A gente usar no dia a dia Frases que são positivas E que elevam as nossas energias Então, enquanto eu vou batendo aqui no meu espelhinho mágico E fazendo um Teppin devagarinho Eu vou sussurrar para você algumas palavras positivas, tá bom? Você merece o melhor Você merece o melhor Você merece felicidade Você merece felicidade Todos os seus sonhos irão se realizar Todos os seus sonhos irão se realizar Dias melhores estão por vir Dias melhores estão por vir Você é uma pessoa especial Você é uma pessoa especial A vitória está perto Por isso, não desista A vitória está perto Por isso, não desista Você é uma pessoa sábia Você é uma pessoa sábia O seu coração transporta amor e gratidão O seu coração transporta amor e gratidão O universo coopera para o seu bem O universo coopera para o seu bem Todos os seus sonhos irão se realizar Todos os seus sonhos irão se realizar Fica em paz Fica em paz Deus é contigo Deus é contigo Fica em paz Deus é contigo Eu adorando o seu bem Eu acho que o céu Se procura ou a pessoa O que eu quero dizer Eu soube Os seus sonhos irão se realizar Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Você merece ser amado. Você merece ser amada. E para terminar, você merece ser feliz. Você merece ser feliz. É bem importante concentrar as nossas energias em pensamentos assim. Porque a gente já vive num mundo muito negativo, onde várias coisas complicadas estão acontecendo. Por isso, a nossa ansiedade fica tão alta. Mas, por um momento, deixe a sua mente relaxar e entrar nessa pequena brincadeira comigo. E que você entenda que tudo vai ficar bem, tá? Relaxa. 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 Elas Soninho Soninho Elas Elas Tato do pain Toca toca Elas Elas Vamos lá Relaxa 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 Tá tudo bem Tá tudo bem Relaxa 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 Soninho Soninho Relaxa 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 Soninho Relaxa Relaxa Soninho Soninho Relaxa 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 Soninho Sonia Enlaç 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 Vai ficar tudo bem Relaxa 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 Respira fundo Vai ficar tudo bem Tudo bem Relaxa 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 relax 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 Tic-tic-tic-tic Relaxa 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 Profundamente 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 E relaxa 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 Vai ficar tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vai ficar tudo bem Relaxa 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 Respira fundo e relaxa Agora vamos fazer um trocadinho para a Jela já Usando a nossa glanterninha Você vai seguir a Luizinha, tá bom? Então vamos Seca a Luizinha Muito bem Muito bem Seca a Luizinha Excelente Excelente Muito bem Muito bem Muito bem Seca a Luizinha 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 Amém 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 Seja com o vídeo Existe 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 o que eu vou fazer é só que eu vou fazer Muito bem, muito bem. S&H Muito bem Muito bem Relaxa 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 Muito bem, muito bem, muito bem, excelente, excelente. Relaxa profundamente, relaxa, 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 relaxa profundamente. Muito bem, muito bem, muito bem, relaxa, relaxa. Excelente, excelente, relaxa, relaxa. Muito bem, relaxa. Muito bem, relaxa, relaxa profundamente. Isso mesmo, muito bem, excelente. Excelente, excelente. Muito bem. Seca a luzinha. Ótimo, só segui a luzinha. Muito bem, parabéns. Só segui a luzinha. Muito bem, muito bem. Muito bem, relaxa, relaxa, relaxa. Muito bem, muito bem, relaxa, 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 relaxa. Muito bem, relaxa. Toc 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 Muito bem, relaxa, 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 relaxa profundamente, profundamente. Muito bem, relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, 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 relaxa. Vamos relaxar profundamente, remover toda essa energia negativa. Essa tristeza, essa angústia e essa inércia. E vamos focar numa noite de sono maravilhosa. Restauradora, profunda, curadora e também deliciosa. Para que você amanhã acorde cheio de vitalidade, de força para um novo dia. Uma nova luta e uma nova aventura. Eu acho que é tão bacana a gente perceber que cada dia nos traz uma nova aventura. E você é o herói ou a heroína da sua própria história, tá? Então, vamos descansar, vamos repor as energias e vamos à luta, vamos à batalha. Porque Deus criou essa aventura especialmente para você. Porque Ele sabe que você consegue, tá bom? Então, meu amorzinho e minha amorzinha, presta atenção na titia. Dias difíceis virão, mas dias de glória também. Então, confia, se entrega, se joga. Tudo, tudo, tudo vai dar certo. E essa fasezinha meia moroconjou anêmica vai passar, tá bom? Relaxa, relaxa, tuk tuk, tuk tuk. Não se esquece de se inscrever no canal da titia. Deixar o seu comentário. Compartilhar nos grupos do WhatsApp. Porque a titia voltou com toda a força, tá bom? Relaxa, relaxa, relaxa. Vamos fechando os olhinhos. Respirando profundamente. E tá na hora da sonequinha. Tá na hora dos sonhos. Tá na hora do descanso. E do relaxamento. Sob a proteção dos santos anjos. Boa noite, meus amorezinhos. Relaxem. E que amanhã o dia seja cheio de vitórias. Boa noite. 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 Boa noite.